No programa desta semana, compartilhando experiências, estamos com o companheiro Valdemar Gonçalves de Lima, 96 anos de idade e 96 anos de idade bem vivido. Muita experiência para nos oferecer, né, seu Valdemar? Você é um homem feliz de estar com 96 anos de idade? Não, 96 anos. Agora, o seguinte, a pessoa não fazia esse trabalho com o bebê dele, isso é uma grande coisa. E a bebezinha, bebezinha, como se diz, estraga muita pessoa, você sabe mesmo, né, passar muitas noites de sonho, só farrando, acaba com a pessoa também. E, na verdade, a sua vida não foi desse jeito, né? Não, não, eu farrava, mas não era muito demais, não. Não estragou muita vida assim, né? Não, não, depois você conservava, não, para viver, né? Vai fazer a noite, todo dia bebendo. Ei, menino, não estou fingindo, não, hein? E nem, e todo fim da vida não faço, não, ainda pior ainda. Agora que não vai fazer extravagância, né? Nada, e trabalhei muito com o bebê, de tudo eu usei, eu vim aqui para a banda de música, passei um bocado de tempo, fazia um papo na banda. Qual era o instrumento que o senhor tocava? Era, instrumento de paleta, clarinetto, soprano, de paleta, riquinha, eu passei um bocadinho, mas ia para a casa, para ir para a festa, trocar, e nós saímos daqui para a barra de pé. É, para que, era uma, rapaz, era uma alegria. A banda ia para a barra do Guabiraba a pé, para se apresentar nas pés. É, para se apresentar, quando nós chegávamos lá, quando ia manchando o dia, nós já estávamos lá para tocar a reforada. Se tiveram uma, ela vieram uma farra do Guabiraba, tudo subindo, os, tem esse rapaziada, o que é, tem que ficar, rapaz, está todo o conto e não se interessa. Sim, mas não, eu, 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 eu gostava, Guiano Estevam, Manau, 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 tive de Ribeiro, o pai de Manga Ribeiro e de Mideca já faleceram, para ir para o Sul de pé. E, tem, não ia carro não, desceram porque tinha carro, né? Não tinha carro, né? É, carro que não tinha, não era, bicho, mas aí ia de pé. E era uma festa. Ô, senhor Valder, mas é verdade que nesse período da década de 30, 40, Sairé era muito mais animado do que é hoje, com relação à cultura? Ah, era, 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 a agricultura era muito boa, aqui nós vivíamos descansados, não tinha medo nem nada, podia dormir de porta aberta. Não fazia medo não, mas hoje, quando eu dedico de casa, já estou fechando a porta. É. Passando a chave na porta, não pode vacilar, não é? Não, é todo, olha, isso é, não, quase todo mundo, e eu posso vacilar, não é? Ô, seu Aldemar, o senhor viu de perto, quando Sairé passou a ser cidade, não é? Ah, ali, em 63, passou a cidade. Sairé, quando era vila, tudo aqui era em Bizeiros, não é? É, era terceiro distrito. Eu, quando estava na escola e servia, como era, com o cabeça da escrita, não é? Escola Municipal, Cônigo e Doete. Cônigo e Doete era um, acho que um vigário de Bizeiros. De Bizeiros. É, era. O preço, depois que passou a cidade em 63, ficou, tudo nós íamos pagar em Bizeiros. Nesse porto de terra, em porto de casa, tudo ia para Bizeiros, mas hoje não. Hoje está bom, porque tudo isso não ia pagar aqui, não é? Não paga aqui em Sairé. Quer dizer, quando o Sairé passou a ser município, foi uma coisa muito boa, não é? Mas, pô, melhorou muito para nós, os agricultores, melhorou muito, os comerciantes. E vindo aqui só tinha, só tinha Mosei, um velho, Mosei e seu Dini, somente. Seu Dini. Mas hoje todo mundo tem velho. Depois foi, foi Zezinho Viana, acho que não tem que discutir não, foi do seu tempo não. Não, não, não. Foi lá. Ele enviando os fervorçados, foi um bocado, né? E hoje está cheio. Começando lá da rádio. Até lá embaixo, é tudo negócio. É tudo negócio. Hoje é tudo casa de negócio. É uma coisa muito boa. Foi. E esse povo aqui era muito fervoroso também na religião, não é? Ah, é. O mês de maio era... Era. E o Major, que era dono dessa casa de dentro, hoje. Hoje foi de São Nascido, né? Ah, mas quando ia para o vice, ele chegava e perguntava para o professor de Mosei, era o maio que era servido. E os servidos, tem angustia mesmo, para levar para o vice, para consertar, servidos. Não, o Major, que antes eu lhe digo. Era bom. O Major era interessado a bandeira de Mosei demais. Hoje, se vier aqui a cidade tão... Tão grande que está hoje. E essa... O povo não tem interesse. Pela bandeira de Mosei. Está vindo aqui de... Conseguir. Até ele é da polícia. Valdinez? É, Valdinez. Neto Liza e Gozário. Isso. É quem é. O maestro aqui. Ele tem até paraíba. Da aula aqui. Pois é. Ele tem um trabalho interessante, né? É, é. É muito bom. Então são essas experiências que a gente precisa compartilhar com os companheiros e as companheiras. É. Mas o senhor ia falando alguma coisa e eu atrapalhei, né? De que? O senhor ia falar alguma coisa e eu terminia atrapalhando, né? Não, atrapalhei. Ô, o senhor Valdemar, é... O senhor começou a nossa entrevista dando um conselho para todo mundo. Ah, é. A receita de viver bem. Ah, é. Para viver bem. Não viver... Bebendo demais. Não vou mais voltar nesse que tiver bebendo. De jeito que não vai ali colocar ali. De vez em quando tá... É. De vez em quando tá morrendo aí. É. É a bebida. E também viver em paz com todo mundo, né? Ah, é. Respeitar todo mundo. Hoje... Hoje não existe mais isso, né? Porque nós vivemos, não todos. Mas tem filho que não respeita o pai, não. Eu digo que ele vive. Eu vim mais que nem do que ele já faleceu que nem. O filho... A mãe dele atrás dele. Menino vai pra casa. Ele disse... Puta velha... Puta velha... A mãe dele disse... Mas estão os filhos... Ela disse... Eu vou... Olha que eu chegar de casa e eu lhe pego. Eu disse... É beijo... Raparilho é beijo. Quer dizer, um filho tratando a mãe desse jeito. Ah, desse jeito. E de primeira assim, não. Tivesse dois homens e idosos, qualquer um. Não era negócio rico, nem de pobre, não. Nós respeitava. Porque tinha um morador de qualquer um. Um dom de propriedade, né? A gente respeitava ele, né? Muito bem. Ô, seu Maldemar... O seu pai era considerado e era rico aqui da região, né? Ah, era consigo. Meu pai... Essa casa foi dele. Ele ocupou 40... Naquele tempo era... Quanto de rei? 40 contos. A Joaquim K12. E quem tinha essa casa foi... Foi Joaquim K12 e o nosso pequeno. O nosso... Onde ainda conheceu. Conheceu, sim. Olha... Ele tava já morrendo. E esse... Ela tava com um problema parando, né? Parando de... Eu cheguei lá e vi... Moraça. Olha... O meu... O meu relógio que o meu pai deixou. Eu tenho uma estimação. Ejeite um... Ejeitei... No cruzeiro. Ejeitei... Mil cruzeiro. Era um dinheiro... Um de cozeiro. Ah, mil cruzeiro nele. Eu digo... Não. Aí ele... Só ele... Você pega ele... Abre... Pegue... O maquinado dele. Lubrifite ele com óleo. Óleo disso. Não... Óleo de mata... Não sabe qual é óleo... Sim. O famoso óleo de singe. Óleo de singe. E que eu me tirei... Que ele... Ele fica... Bom... Até o óleo... Até vai ter que morrer. Puxa... A terra nunca para. Ele só para a rua... Vem com o negócio... O ponteiro... Até vou arrumar... Tem só pra ajeitar... O ponteiro dele... O ponteiro dele... Quando tá embaixo... O ponteiro dele... Aí para... Mas... Ele não vai fechar... Ele é meio aberto... Ele é meio aberto... A tal... Porque fechar ele... O ponteiro... Porque quando ele tá... Não tá meio seguro... Ok... Precisa ele ficar meio... Segundo... Porque ele fica afirmado... Tá meio bom... Seu Waldemar... Eu quero muito lhe agradecer... Por ter concedido... Essa entrevista... Ao nosso programa... Eu quero uma coisa... Para até lhe dar mais... Responde... Sim... Mas além... Antes de fazer... O agradecimento final... É... A história do Buscapé... Como é que é? Olha... Desde menino... Que meu pai falia... Né... Buscapé... Vinha pra quê? Eu vinha também... Eu vinha também... Eu vinha... Eu vinha soltar... Quisera lhe tratar... Um tempo... Quem veio... Que empatar... Foi o Luis Fulton que até... Mas... Morreram... Já apareceu... Com bineiro... Quem... Que lhe empatar... Quem foi o Manezinho... Em Patami... É uma tradução... Da antiguidade... Negros... Dos carianistas... Os carianistas... É... Deus me deu... Que morreu de tudo... Era muito mais... Vá... Vá... Os negros do pintar... Dizia a minha... Vá... Vá... Os negros do pintar... Então... o bichapé ia voar para ele saltar e pular com medo, se queimava o povo dos negros, o gestor que ele estava usando, o salianista. Daquele tempo o negro era escravo. Escravo, na época da escravatura. Então o senhor aprendeu a fazer bichapé e até hoje o senhor trabalha? Já está preparado para o festival de senhor? Se eu estiver do jeito que estou, com a mesma tribólia, porque ele é fácil de nós. A gente tem furado tudo em uma parte. Nós mede a boca dentro com a boca e fura. Nem pode furar muito aberto, conseguir. Se furar muito aberto ele não corre. E também se aperta ele chora. É uma mão de obra pesada. Uma mão de obra pesada, né? E faltaria a forma, nós botamos o carvão. 200 gramas de carvão. Num quilo de salina. 200 gramas de carvão. 200 gramas de enxoro. Ela não faz a forma. Aí nós peneira ele. Num quilo. Bota 200 gramas de pó de ferro. Para dar o brilho. O brilho. Para clarear. 28 materiais também. Bota uma cobrezinha de ficar na porta e mexe. É pesada a porta. Não pode botar de máquina. Tudo tem bem. Tudo tem bem. Tudo é bem organizado. Bem organizado. Bem organizado. Um quilo de salina. 200 gramas de carvão. 200 gramas de enxoroque. Mistura. Molha é. Não molha demais não. Para pisar. Botando no pilhão. E dando a mão no pilhão. Pisa até duas horas, três. Conforme o que quiser. Depois pega a chabota. Serra. E enrola o de cordão. Bem enroladozinho. Barreia. Bota dois dedos de barro. Nele não confundei. Depois vai ficando a porta de... Uns três dedos mais ou menos. Uns três dedos para em troca. Estou bem em troca. Bem batido. E vai botando até chegar. Faltando uns quatro dedos. Para terminar. Lá vai para. Faltar uma bruxa de papel. E um pouquinho de barro. Faz a... A cabeça dele bate. Vai ante... Primeiro furo. Para medir. Medir a parte. A gente depois ele põe quatro patinhas. Porque se furar... Se furar... O buraco muito aberto. Ele não sai do cano. E também se apertar. Ele estuda. É uma ciência da frente. Agora esse que vem de... Que eles faltam aqui. Que vem lá de... Mas quer dizer que tem busca peca soltada aqui em Sairei? Que não é de Sairei? Tem. Esse lá é de João Alfredo. João Alfredo também é fabricado. Lá é um... 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 Serra ele. Eu tenho busca peca. Que ele me dê. Quer ver? Eu vou ver. Pronto. Muito bem. Mas eu quero lhe agradecer por esse momento viu. Muito obrigado por essa entrevista. Porque então eu vou ver. Muito bem. Tá valendo. Muito bem. Ok. Então minha gente. Aqui está essa nossa contribuição em entrevistar o companheiro Valdemar Gonçalves de Lima. 96 anos de idade e ainda trabalhando intensamente na fabricação dos capéis. E contou um pouco da sua trajetória pra gente. Um pouco da sua história. Que com certeza você querido internauta vai gostar e vai querer ouvir mais histórias sobre o companheiro Valdemar Gonçalves e outras pessoas mais. O programa Compartilhando Experiências em breve voltará com mais entrevistas, com mais compartilhamento de experiências para todos. Muito obrigado.